Olá, pessoas lindas desse YouTube, como vocês estão? Hoje a gente vai testar algumas novidades que eu comprei da Shein. Faz tanto tempo que tá aqui, juro pra vocês. Eu acho que eu comprei em dezembro do ano passado. E eu tô só embaçando. Olha a embalagem disso, que lindo. Isso aqui é uma paleta. Olha, olha, olha pra isto! Hoje nós vamos nos maquilar usando este produto. Mas vamos bater um papo também. Eu quero falar com vocês sobre o último vídeo que eu soltei aqui na quinta-feira, que foi um vídeo publicitário pra marca The Creams, que eles fazem vários cremes pra bumbum, barriga, seios, enfim. E eu vi que tiveram alguns comentários de vocês falando Ah, Gabi, não acredito que você tá fazendo publicidade disso. Enfim, vários comentários sobre o fato de eu estar trazendo aquele produto como publicidade. Gente, eu trabalho na internet há seis anos e o meu compromisso é com vocês. Não existe a possibilidade de eu trazer o produto em formato de publicidade sem nunca ter testado ou não aprovado. Todos os produtos que eu trago pra vocês, seja de maquiagem, seja de skincare, seja qualquer outra coisa, eu sempre testo e aprovo ou não esses produtos. Vocês não acompanham os bastidores, obviamente. Então, vocês não têm noção do tanto de publicidade que eu recuso, de produtos de marcas que eu gosto, que eu testo e falo Cara, não dá pra eu divulgar esse produto pros meus seguidores porque o meu maior compromisso é com vocês que estão aqui. Credibilidade é uma coisa que você não compra. Não tem como, sabe? São seis anos construindo aqui essa relação que a gente tem. Então, assim, eu entendo que esse tipo de produtos nem muitas pessoas podem aceitar, até por conta da proposta dos produtos. Eu posso dizer que, tipo, sinto muito se vocês não gostaram. Mas é um produto que eu testei, eu amei e eu falei Vou fazer. Eles me mandaram, ficou aqui em casa. Eu usei os produtos. Realmente, gente, pra mim faz diferença. Vocês entendem? Quando eu trago produto aqui em formato de publicidade é porque ele já foi aprovado antes. Então, assim, eu sinto muito por quem se sentiu decepcionado, mas é isso, gente. Quem fala... Até a gente falou, ai, Gabi, não confio mais em você. Gente, pelo amor de Deus. Não pensem dessa forma. Só porque vocês não gostaram de um produto que eu trouxe ou até porque você não se identificou com esse produto não significa que eu não gostei. Entendeu? Então, que fique bem claro que sempre que um produto é trazido como publicidade aqui pra vocês é porque eu gostei, é porque eu já aprovei esse produto antes. Beleza? Agora, depois desse grande sermão para as minhas memadas. Gente, quem tá acompanhando lá no Instagram eu tô aqui conversando muito com vocês e vamos preparar as prálpebra. Vou começar usando primer. Eu quero usar primer, gente. Vocês não me desculpem. Aquela... Aquele meme. Esse meme aqui, ó. Pergunta. É... Você é memada? Sim. Hum... Me apaixonei. Eu não consigo tirar ele da cabeça. E aí eu falei lá no Instagram que eu ia chamar vocês de memadas. Não é meio brega. Você é memada? Sim. Gente, pelo amor de Deus. Como é possível, cara? Como será que eles estão hoje, essa menina e esse cara? Que gosta de mulheres memadas. Vocês são as minhas lindas memadas. Ó, vamos lá. Essa paletinha aqui é a Wild Heart. Eu achei ela maravilhosa. Olha que linda a embalagem. As duas embalagens assim. E por dentro eu não preciso dizer nada, né? Super colorida. Olha esse azul, gente. Deixa eu afastar aqui. E aí eu dou um zoom. Ó. Esse azul... Olha esse aqui. Ele é um shimmer, né? Ele é um topper. Tá vendo? Ele não é um azulzão pra você usar como aquela sombra que vai te dar aquela super pigmentação. Ele é um azul pra você botar por cima. E esse roxo é a mesma coisa. Nossa senhora! Parece cauda de sereia. Que coisa mais linda, gente. Ele é muito macio, tá? A gente tem aqui sombras em glitter. Glitter mesmo. Glitter flocado. Esses topperzinhos. Tem sombra mate. E tem uma sombra aqui que é um cintilante. Que me lembrou um pouco a paleta da Nina Secrets. Que eu tenho que trazer pra vocês, inclusive. Olha que coisa linda! Oh my God! Esse laranja também, ele é cintilantinho. Olha a delícia isso aqui. Sério. Vamos passar a mão nos mates agora, que são quatro tons. O amarelo, o rosa e os dois roxos. Tô passando aqui em movimentos aleatórios. Nossa! Olha esse roxão. Gente, todas as cores são lindas, né? Dá vontade de tacar todas na cara. Esse rosa aqui eu não achei muito pigmentado, não. O amarelo. Achei a cor bonita. E o roxinho claro. Nossa, muito bonito. Na grande maioria, as cores são bem legais. Deixa eu passar o dedo aqui nesses brilhos. Nossa senhora! Meu Deus! Olha este brilho! Meu Deus! Que coisa mais linda! I'm so happy with this glitter, bitches. Grandiosas mimadas. Olha, esse aqui também é bonito, mas aquele primeiro... Esse aqui é um azul prateado, tá vendo? Esse aqui, olha. Olha que coisa mais linda. É o brilho que ele tem. E é esse flocadinho. Ó. Eu gostei da textura do glitter. Ele não é nem muito seco e nem muito melequento, tá? Ele sai fácil aqui na... Quando você quer tirar o... Tem uns glitters que grudam no dedo, né? Não sai por nada. Vamos para a nossa maquilagem. Ó, gente. Confesso que não estou lá pra muita criatividade esses últimos tempos. Desde o ano passado. Estou me sentindo assim, final do ano passado. E aí, eu vou fazer o seguinte. De um lado, eu vou usar os tons de roxo. E do outro, a gente mete um coloridão. Porque a gente vai testar os dois tons. E não vai ter que ver. Tchau, tchau. E não vai ter que ver. E não vai ter que ver. Tchau, tchau. E não vai ter que ver. Nossa senhora. Essa paleta é boa, hein? Quer dizer, essa cor... Gente, olha isso! Eu vou puxar ele como se fosse um gatinho assim pra cima. Meu Deus. Por que eu demorei tanto pra passar... Usar essa paleta? Alguém me fala. Alguém me diz. Por quê? Eu tô sempre usando com primer, tá, gente? Ó, primer. Ele simplesmente vai tirar o melhor que você tem da paleta. Eu sei que vocês falam... Ai, Gabi, testa sem primer. Gente, eu gosto de usar sombra com primer. É que nem você passar a base aí sem você passar um hidratante. Sem você fazer uma preparação de pele. A minha preparação de pálpebra é com primer. Então, eu tô sempre extraindo o melhor da paleta. Que roxo bonito. Aí, eu tô pensando em tacar um laranja. Mas eu acho que vai ficar meio vibes Halloween, né? Nossa, eu tô muito impactada. Eu tô olhando aqui pra câmera e tô... Aí, o que eu tô fazendo, ó? Pra esfumar, eu tô usando esse roxo mais claro aqui. E eu tô gostando muito de como ele tá esfumando. Olha que fofo. Que aí eu deixo bem concentrado, tá vendo? Eu acho que roxo com amarelo vai ficar super tudo. Mas roxo com rosa também vai. O que vocês acham, hein? Acho que esse aqui vai dar um contraste maior, né? Do que esse. Ai, vamos de amarelo. Aí, a gente já testa esse amarelo. Porque a grande maioria dos amarelos das paletas não são tão bons. Azuis são difíceis de usar. Amarelos são um pouco pigmentados. Eu gostei muito do tom desse amarelo. Porque ele é um tom bem mostarda, né? Olha só. Tá vendo? Vamos tacar aqui. Ó, ele não fica tão escuro quanto ele é na paleta. Quando você taca ele aqui no olho, ele dá uma clareada. Talvez pra vocês não esteja tão claro quanto tá pra mim, mas... Ó, claramente ele dá uma alterada no tom, sim. Nossa, na câmera não parece, mas enfim. Ah, se bem que eu tô achando que tá bem parecido agora. Não sei. Na câmera parece que tá mais parecido. Pessoalmente, já não. Olha só, gente. O amarelo, ele me trouxe um pouco mais de dificuldade aqui pra construir. Apesar de eu achar ele bem bonito e não é aquele amarelo super talcoso, sabe? Claro que esse primer ajudou muito esse amarelo a pigmentar. Tá um pouco manchado até esse roxo aqui no amarelo. Deu meio que ruim aqui, mas vai dar certo. Aí o que eu vou fazer nesse meio aqui pra tentar tirar essa mancha? Não sei ainda. Acho que eu vou usar o glitter. Vou usar o glitter. Se combinar, combinou. Se não combinar, é isso que temos. Esse aqui, ó. Ele tem tipo, ele é tipo um furta cor. É uma cor muito sereiuda. Vamos tacar aqui, ó. Aqui, ó. Eu ia tacar, na verdade. Aí deixa o amarelo só na beirada, tá vendo? Bato ele no meio aqui. Nossa, gente. Uma coisa boa. Ele transfere muito bem pro olho. Você não tem aquela dificuldade do glitter grudar demais na sua mão. Isso é uma coisa que eu reparo demais, sabe? Porque é... Ah, gente. Vou tacar em tudo. Deixa o amarelo de fundo, sabe? De fundinho. Pra dar uma cor nesse glitter também. Aí fica uma coisa bonita. Nossa, que glitter lindo! Oh, my God. I'm so little... Little happy. You know, girls? You know, mimadas? Mimadas. Mimadas ficou meio estranho, né, gente? Eu acho que eu não tô sabendo. Não tô sabendo usar esse apelido. Nossa, eu amei esse glitter. Ele não é aquele glitter ultra fino, mas também não é aquele glitter ultra grosso. Vocês conseguem sacar? Ó, depende da cor que você bota por baixo. É tipo um cromado. Querendo ser cromado, né? Falar em cromado, não sei nem como que eu vou usar esse lápis cromado que eu comprei. Olha que bonita a embalagem dele, ó. É o Cromazone. Olha que lindo. Aí este é o lápis. E aí ele tem essa ponta aqui, ó. Que ele é um cromadão. Olha que bonito. Mas não sei nem como que eu vou usar. Olha. É um cromado roxo. E aí ele tem essa pontinha pra você esfumar. Eu já testei ele na mão e eu percebi que depois que ele seca, ele tem uma duração muito boa. Ele fixa bem. Não sei. Vamos puxar um delineado aqui e ver o que que acontece. Nossa, que cor linda. Pra usar sozinho é show. Ai, gente. Não consegui tirar o máximo desse lápis ainda. Só botei ele aqui. Não quero puxar muito também. Vamos tacar esse rosa. Só porque aí a gente consegue testar as sombras mates, né? Tô com vontade de usar todas as cores, gente. Mas não sei como fazer isso. Eu tô muito ruim em criatividade. Eu vou abrir um pouco o meu coração com vocês. Porque, assim, trabalhar com internet exige muito do seu psicológico. Sabe? Porque você tem que estar em constante movimento. Você tem que estar sempre pensando em conteúdo. É um trabalho muito privilegiado. Porque eu trabalho de casa. Eu trabalho com o que eu gosto. Eu trabalho com marcas que eu amo. Só que, gente, não é um trabalho fácil, como muitas pessoas acham. Eu tô passando por um momento que eu tô com a minha mente muito, muito, muito pesada, assim. Eu tô a ponto de falar, meu Deus, quero fugir, assim. E quando a gente tá com a mente muito assim, eu não consigo exercer muito a minha criatividade. A criatividade é algo que você precisa estar com a mente bem relaxada. Que as coisas vêm. E é assim que eu funciono, gente. Eu não funciono à base da pressão, não. E aí eu tô com a mente muito cagada esses dias, sabe, gente? Tô muito cansada psicologicamente. Nossa, caraca! Esse rosa é perfeito, gente. Oh my God! E aí, o que eu tô falando? Tô usando isso como desculpa para mostrar pra vocês que eu não estou conseguindo fazer uma make incrível? Como eu gostaria? Eu também me cobro muito, tá? Me cobro muito, muito, muito. Isso me faz sofrer demais. Alguém aí se cobra? Gente, é terrível se cobrar. Eu me cobro muito em muitas coisas. Eu acho que nada do que eu faço tá bom. E eu sempre quero dar o meu melhor. E de tanto me cobrar, eu acabo exaustando, deixando a minha mente exausta. E é o que eu quero dizer pra vocês. Que é isso. Que ultimamente eu tô me sentindo muito cansada. Mas que tudo vai passar. Eu tô me cuidando, sabe? Eu tô fazendo mais coisas que eu gosto e tal. Pra dar uma relaxada na cabeça. E é isso, sabe? Às vezes a gente cria... Sabe aquela frase que eu acho tosca? Trabalhe enquanto eles dormem. É tipo, a doença enquanto eles dormem. É isso que eles querem dizer. Porque trabalhe sim, mas descanse também. A gente tem que descansar. A gente precisa ter os nossos momentos de lazer. Você vive pra trabalhar ou trabalha pra viver? É tipo isso, sabe? A gente trabalha pra viver, pra ter as coisas. E não o oposto. A gente tem que quebrar esse negócio de que as pessoas que só se dão bem. Só tem sucesso na vida. São aquelas que dão o sangue. Que elas trabalham loucamente. Que elas não descansam. Essas pessoas, elas vão adoecer. Vai chegar com 30 anos com a penga da cabeça. 40 anos com a penga da cabeça. Que é assim que eu tô me sentindo. Gente, eu tô me sentindo muito cansada mentalmente. E é isso. Porque eu não me dou... Eu não me dou descanso. Entendeu? Eu não parei. Desde que eu comecei a internet. Eu não parei. Eu não parei. E é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Mas logo, logo estarei renovada. Certo? Olha, enquanto eu fui falando com vocês. Coisas que eu percebi dessa sombra. Primeira. Que rosa lindo. Que esfumado fácil. Comparando com o rosa da paleta da Bruna Tavares. Esse aqui pra mim deu um show, gente. Deu um show real, assim. Muito, muito bom. E aí o que a gente vai fazer? Eu quero uma coisa meio fadinha. Eu acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Esse roxinho fofo. E vou tacar com o dedo mesmo. Ele nesse canto interno. Ai, eu amo essa junção. Isso é muito Barbie. Não é? Essas cores. Olha que lindo. Oh my God, I'm so happy with this. I can't. I just... I just little fucking little can't. You know? Olha pra isso. Que fofura. E, gente, eu tô fazendo umas makes mais elaboradas. E aí a gente vai pegar agora o azul. Se vai ficar bom, ninguém sabe. Só Deus sabe. E vou tacar aqui no canto. Não, acho que não vai ficar bom, não. Vou... Ah, não. Era o rosa que eu ia tacar. Tô doida. Tô vendo? Tô falando pra vocês que eu tô louca. Esses dias eu comecei a gravar um vídeo testando a paleta da Nina Secrets. Eu tava bem empolgada pra testar ela. Nossa, não sei porquê, mas essa cor me lembrou muito Spice Girls. E eu simplesmente... Eu cheguei num nível de cansaço mental que eu não tava conseguindo formular uma frase. Era como se eu tivesse desaprendido a falar. Eu não sei se eu tô tendo crise de ansiedade. Porque eu tô tendo pensamentos sobre coisas que eu não tinha antes. Sabe? Eu tô me cobrando num nível. Eu sempre fui muito... Eu sempre me cobrei muito. Mas eu tô me cobrando, gente, num nível. Porque eu falei, cara, para! É tipo, meio que auto-sabotagem, sabe? E é louco. Aí eu falei, não posso, não vou gravar vídeo, não vou conseguir. E aí eu parei de gravar. Entendeu? Então se você também tá passando por isso, a dica, a gente precisa descansar a cabeça. Descansar a cabeça não é você sentar no seu celular. Não é você sentar. Pode sentar no celular. Não é você sentar no sofá e ficar no celular, scrollando o Instagram. Não é. Sabe por quê? Isso não é... É um descanso passivo. Eu acho que é. Esse é o negócio. Você não descansa a mente. Você tá descansando o corpo, porque você tá ali fazendo água. Mas, gente, a sua mente não descansa. Você tem que desligar o celular. Se desligar do celular. E fazer algo ali pra te preencher. Ler um livro. Assistir uma série que você gosta. Ir caminhar. Fazer alguma coisa que vai te preencher. Eu aprendi isso com o meu psiquiatra. Ele fala que a gente cuidar do nosso espiritual. O espiritual nem sempre quer dizer você ir pra igreja, você ter alguma ligação ali com algum ser, né, acima de nós. E sim, você fazer coisas que você gosta. Como o fato de você ler é você cuidando ali do seu espiritual. Você se preenchendo. E, cara, é muito real. Quando eu paro de fazer as coisas que eu tô fazendo e fico no celular, eu não descanso. Muito pelo contrário. Eu me sinto pesada, gente. É tanta informação. Nossa senhora. Se eu for conversar com vocês, isso aqui vai dar uma bíblia, esse vídeo aqui. Coloquei o amarelo aqui. Eu amei demais isso aqui. E o azul aqui. O azul, ele é mais dificinho de você passar assim. Porque ele é um topperzinho. Então, ele é mais... Não é gosmento. Enfim. Ele não é fácil de você espalhar. Gente, ó. Temos isso aqui. Eu tava jurando que era um iluminador. Mas vamos falar dessa embalagem? Olha que linda que é esta embalagem. Gente, ela é uma embalagem toda fosquinha. E ela é dupla, ó. Aqui a gente tem um pincel. E aqui a gente tem um contorno. Então, eu esqueci que eu tinha comprado isso aqui. E esse pincel, ele é um kabuki bem... Todo cheinho. Assim, ó. Pra dar aquela esfumada boa. Vamos lá. Vou fazer... Calma aí. Vou fazer um negócio. Just one minute. Olha a fofura que eu comprei na Shein também. Olha isso, gente. Essas presilhinhas de gato. Que coisa mais linda. Eu comprei pra prender a franja assim, ó. E quando a franja crescer, vou fazer uns penteados. Vamos ficar assim. Agora, sim. Eu quero fazer tipo um três aqui. Esse é show. Esse pincel, ele é bem rígido. Justamente pra você conseguir esfumar bem. Nossa. Queria que ele fosse um pouquinho mais mole. Só um pouquinho mais mole. Quer ver? Eu vou espalhar com outro pincel aqui, ó. Vou usar esse aqui. Eu acho que assim fica mais fácil. Nossa. Muito mais fácil. Nossa. Gostei da cor desse contorno, hein? Pra vocês aí, eu acho que tá marcado na câmera. Mas pra mim, tá perfeito. Olha. Vou até passar mais aqui. Ele é um contorno claro. Então, eu acho que ele não daria em peles negras. Ele é um contorno mais pra pele branca. Porque ele é muito clarinho. No site, eu não lembro se tinham outras cores. Porque eu comprei faz tempo. Mas assim, pra você que é bem branquinha e quer um contorno que não te deixe muito marcada. Eu acho que isso aqui é um contorno legal. Porque eu gosto de contorno. Mas eu não gosto daqueles contornos fortes. Olha. Eu gosto dessa sutileza aqui. E me parece que ele tem um glow. Porque o nome dele, gente. Eu joguei a caixinha fora. Era glowing não sei do que. Ele tem um glow, gente. Ele tem um vício. Vocês estão vendo? Ó. Dá pra ver aí? Olha aqui. Oh my god. I'm feeling so pretty. Eu vou tentar usar de novo esse pincel. Vai que eu não tô usando direito. E vou passar sem o 3. Vou passar ele só aqui assim, ó. Nossa, eu gostei muito da cor. Pra mim ficou show, hein. Ai, gente. Eu realmente não curto muito esse pincel. Assim, ó. Ele esfuma bem. Como ele é duro, ele vai arrastar bem o produto na sua pele. Vai tirar bem do lugar daquela esfumada, ó. Tá vendo? Mas eu gosto de uma coisa mais confortável. Tipo um pincel mais mole. Nossa, eu amei esse contorno. Ele não é o contorno que vai ficar com cara de que você contornou. Mas ele vai te dar a sombra que você precisa pra fazer o contorno. E o contorno é isso. Ele é aquela sombra. Você devolver a sombra pros olhos, pro rosto. Vou passar aqui no nariz. E aí, ó. Quem quer contornar e tem medo de ficar meio manchada. É um bom contorno pra você começar a usar, ó. Tá vendo? Ele só dá aquela sombrinha. Oh my god, I like this, bitches. Olha. Eu comprei esse negócio aqui, ó. Que é uma sombra. Que ela é cromada também. Só que aí, eu comprei no final do ano. Faz o quê? Três meses que tá aqui. E olha o que aconteceu com essa sombra. Primeiro, deixa eu falar da embalagem. Olha que linda. Parece que não vem produto aqui dentro, né? Nossa, parece que tá tudo bem. Será que tá tudo bem com o produto? O bicho secou completamente. Tá duro. Só algumas partes ainda tão moles. Mas dá pra gente usar. Olha que lindo. Ó. Dá pra usar, dá pra usar. Só que assim, ele era bem mais molhado. Então, é um produto que vai secar. Oh my god. Olha isso. Nossa, que lindo. Ele é um brilho meio escuro. Sabe o que eu quero dizer? Ele é muito lindo. Ele é tipo um roxo, violeta. Como se fosse uma luz ultravioleta. Que perfeição. Ele é um brilho bem flocado. E ele tem muita transparência, gente. É por isso que ele é tão diferente. Consegue ver a transparência do brilho, ó? Minha mão tá cheia de base. Calma aí, gente. Deixa eu fazer um negócio certo aqui. Ó, agora vocês conseguem ver. Ele gruda muito na mão. Ó como ele é transparente. Você não consegue ver ele. Mas dependendo de como a luz bate, você enxerga. Mudou nada. É isso. É isso que... Ó, tá vendo? Pá. Tô de um jeito. Pá. Apareceu. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Olha, sinceramente, tô surpreendidíssima com essa paleta. Gabi, posso comprar e gastar o meu dinheirinho com uma paleta colorida que eu tanto quero? Será que essa vale a pena, Gabi? Vale a pena. Vale tudo, gente. Vale tudo. Ela é muito boa. Muito boa. Todas as sombras que eu testei, eu gostei. Não teve nenhuma que eu não amei. Quer dizer, teve uma que eu não amei, que foi amarelo. Mas eu gostei. Sabe? Ela não é ruim. Gostei muito. Eu amei esse contorno. Ele não deixou a minha pele manchada. Nossa, muito top de linha. E esse aqui também, gente. Eu amei esse brilho. Eu não preciso falar nada. Ó, eu vou deixar os links deles aqui na descrição. A gente tem um cupom de desconto na Shein, que dá 15%. Isso aqui não é uma publicidade, né? Se vocês gostam de vídeos, assim, testando produtos da Shein, eu já testei vários. Eu vou deixar aqui no vídeo. Você clica na tela pra assistir.